Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? O Coti tá lá dentro do motorhome, o motorhome paradinho ali E que lugar é esse pessoal? Nós chegamos no Pará, como vocês já bem sabem aí Estamos explorando esses lugares por aqui Inclusive nós estamos divulgando aí no Instagram, no Facebook, no TikTok pessoal Então são vários lugares aí que a gente tem publicado Onde nós temos passado O Instagram aí sempre tende a ser mais atualizado do que o Facebook Que o Youtuber, desculpa E é por aqui que nós estamos Aí, o amanhã bem bacana Tá ventando bastante aqui É, a praia aí de Ajuruteu Um lugar lindíssimo, uma praia maravilhosa pessoal Lindo, lindo, lindo demais A gente pra lá, nesse sentido A gente vai, tem uma parte lá, até onde tem ela Uma remarcação que afundou lá Que tem ela, uma parte lá da estrutura dela Muito bonito, uma orla muito bem estruturada Pouquíssimos lugares a gente chega Encontra assim uma estrutura de osques assim E ela é serra, exceto as grandes capitais Eu vou dizer que aqui não é Aqui é o interior Mas tem uma orla muito bem montada aqui Uma praia lindíssima Né Então vale muito a pena Ter conhecido Um detalhe assim, pra motorhome Não tem, não achei, pelo menos eu não achei aqui na orla Aqui apoio, como energia, como ponto de água E um detalhe Todos os quiosques aqui, ó Diferente de lugares que a gente passou também Tem as tomadas da parte externa dos quiosques Podem ir ali, ó Nas paredes ali, ó Tem tudo tomada E funciona pessoal Aqui é 110 Funciona Porém, não tinha ninguém Aqui no estabelecimento Nós vimos até que teve pessoas que chegaram Fizeram uso, botaram som Mas nada assim Som que eu digo, mas nada que acomodasse a gente Depois foram embora Mas como a gente não viu ninguém Não pedimos A gente também, graças a Deus Ficar bem tranquilo com a energia Com o nosso sistema solar Então a gente preferiu não Preferimos não usar Uma coisa que a gente não pediu pra ninguém Aí de repente a gente tá aí utilizando aí Chega o proprietário aí Chama a nossa atenção E a gente não está pra isso, não é verdade? Então, mas vale muito a pena Conhecer aqui Detalhe pra vocês É que a maré, ela tá subindo E aqui, ó A maré tá subindo É uma faixa de areia que fica bem recuada Então, venta bastante E nessa parte que venta A gente fica muito exposto aí A questão da maresia Então a gente vai até Andar um pouquinho mais pra frente Pra tentar A gente ainda ficou aqui atrás desse quiosca Que bloqueia ainda um pouco Aí a incidência aí dos ventos Então aí ajudou bastante Mas mesmo assim A gente vai seguir um pouquinho mais pra frente Já conhecemos por aqui Estamos por aqui Ontem andamos Caminhamos Fomos lá no outro lado E vale muito a pena, pessoal O lugar é bonito demais Certo? Então fica a nossa dica aí Do Harakua Motorhome Aí pra vocês É isso aí, pessoal Eu e Puti Caminhando aqui, ó Por essas areias É um lugar que Certamente Fica alagado Quando a maré sobe Mas agora Tá bem desse jeito aí, ó Caminhando aqui, ó Tardezinha Sol já Caminhando ali pra Cipô E essa areia fofa aqui, né Puti? Tem As lacinhas aqui, ó E ali tem um barco E tem uma história ali Naufrágio dele E ali tem uns restos Bora lá pra ver Olha que espetáculo, pessoal E aqui eu resido Depois eu vou contar a história pra vocês aí Que eu não li ainda Só vi que tinha um Um barco que naufragou por aqui E aqui estão Os restos dele Olha aí Bem bacana esse lugar, hein Bom, pessoal Eu fui fazer uma pesquisa E não achei nada como dados oficiais Apenas que seria um navio Darlóide brasileiro Que colidiu com outro em alto mar Causando danos no seu casco Então o timoneiro se viu obrigado A guinar para a praia Para tentar salvar os seus tripulantes E passageiros E também uma preciosa carga De borracha que havia Mas, como eu disse Nada de fontes oficiais Então, fica aí o comentário Se alguém souber alguma coisa a respeito Comente aí, pessoal Então, vamos lá Alguns momentos depois... Detalhe que aqui em Juruteu a gente encontra muitas casinhas de palafita ainda... Olha... Tem muitas delas... Essas casas assim eu não sei nem como é que ficam por aqui... Porque as de alvenaria normais numa região mais baixa... Eu não sei... É capaz de entrar água... Porque as mais antigas... Olha aí como é que fica aí... Mas até que são extremamente altas... Então aqui com certeza na época aí da... Eles chamam de maré grande... A água vem aqui... Até conversei com o rapaz que trabalha aqui... Em determinadas épocas do ano... Alguns trechos aqui da estrada realmente alaga... Principalmente nessas aí que eles chamam de maré alta... Já aqui... Tem muitas de garapé furos... De alguma coisa... Esse aqui no caso é o da estiva... Por aqui a gente viu também o... O Guará... Olha lá... Tem até um lá embaixo na água... Muito bonita essa ave... E o Pará é bem assim pessoal... Um lugar... Muito bonito... Que nos traz muita alegria de estarmos por aqui... Cada visual impressionante que nós encontramos pelo caminho... Entre garapés... Balneários... Pessoal... Praias... Cada uma mais linda do que a outra... E também fomos muito favorecidos... Por chegar na época que está começando a safra do açaí... Mas entre tantas outras frutas... Como caju... Copuaçu... Bacuri... Bem... O Pará é muito rico... Nessa parte aí de frutas... Pessoal... É um lugar... Que vale a pena conhecer... O Pará é um lugar... É um lugar... Que vale a pena conhecer... Um detalhe dessa estrada que dá acesso à Praia de Ajuruteu é que a gente trafega em torno de 25 quilômetros por essa estrada simples que corta um manguezal, pessoal. Tem pontos que na maré grande chega a entrar água nessa pista, pessoal. O lugar é muito interessante, o visual realmente é apaixonante. E essa foi a nossa história passando aqui pela Praia de Ajuruteu, pessoal. Então acompanhe aí as aventuras de Luiz e Puti, Aracuã Motorhome. Se você achou bacana esse visual, gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, deixe seu comentário, compartilhe aí com os nossos amigos, pessoal, que possam se interessar por motorhome e viagens, curtindo esse nosso Brasilzão. Nós contamos com o apoio de vocês e até um próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho